Bom dia. Ah, tá vendo que hoje eu tô com energia esse bom dia. Eu tava aqui sentado na mesa e uma amiga que eu já conheço há muito tempo ia entrando. E ela acenou pra mim, eu tava acenando pra ela também. Mas isso me fez rememorar uma coisa. Não há coisa mais bela do que nós nos assumirmos na simplicidade daquilo que apenas somos. Todos nós apenas somos mais um dos elementos da criação. Se colocar nesse lugar me transporta para a ideia de pertencer a essa grande rede que é a vida. Então, simplificar as coisas. E, às vezes, a base de todo esse processo do qual vamos abordar agora é simplesmente porque eu não sei simplificar. Então, eu tenho que ser aquele ao qual o mundo se curvará aos meus pés para fazer as minhas vontades. Por que eu fico estressado, eu fico preocupado, eu fico isso, eu fico aquilo? E toda justificativa está no que está lá fora. Então, é preciso que minha família mude, minha mulher mude, meu filho mude, meu emprego mude, meu colega mude, para que eu me sinta bem. Então, eu acho que se a gente conseguir fazer essa pequena mudança, de perceber que não somos o elemento da criação, somos mais um elemento da criação. Mas aí alguns vão me perguntar, mas, Fernando, o homem seria o ápice da criação divina, pelo seu aspecto de ser co-criador com Deus? O Cristo, para mim, deu um exemplo que soluciona isso tranquilamente. Ele ajoelhou e lavou os pés dos seus discípulos e disse, aquele que se quiser, aquele que verdadeiramente é grande, se é pequena, para fazer aquilo que é preciso, aquilo que é necessário. O grande não é aquele que fica no pedestal, o grande, às vezes, é aquele que vai limpar a fossa. Porque tem um monte que está ali e não tem consciência do valor de ter aquela fossa desentupida. E ele, por estar além e perceber que o tem, desce e o faz. Nos ensinando que não há galardão em ficar em nenhum pedestal. O galardão que há é de elaborar a vida do dia a dia, em cada passo, em cada momento, sempre perguntando, tem algo que eu possa fazer? Mas, vamos lá. Amai os vossos inimigos. Eu acho o Cristo uma coisa fantástica. Eu sou apaixonado por esse cara, mas de uma maneira diferente. Eu digo diferente, porque é diferente, né? Cada um é diferente. Diferente porque é o seguinte, eu não gosto, sinceramente, daquele Cristo de dois mil anos atrás, que falamos dele, que vemos ele na cruz. E a gente diz, não, Cristo não está na cruz. E aí, começa a botar em vários outros lugares. Definitivamente, eu não gosto desse Cristo. Porque, primeiro, ele assume um caráter mitológico. Ele assume um caráter que está distante de nós. O Cristo colocado como se fosse Deus. Como se fosse Deus. Então, porque, veja, a dificuldade de se crer num Deus que não se consegue palpar, pegar. Aí, a igreja católica soluciona de uma maneira fantástica. Transforma Cristo em Deus. E aí, pronto, você tem um bezerro de ouro. Para pegar, botar embaixo do braço. Suvaquiar o quanto quiser. Como o Velho Testamento, embaixo do braço. A ideia não é essa. Ou então, porque, imagine, você imaginar Deus lhe apoiando. Você não sabe como é, o que é, porque ele disse apenas eu sou. Aí, criaram Cristo. Cristo virou muleta. Para tudo, o nome do Senhor está na frente. O convite do mestre não é esse. Eu acho que, se nós conseguirmos entender e integrar isso, sairemos daqui mais leve. Mas, dizem que, há um tempo atrás, que eu tenho um cacoete. Eu não conseguia começar as atividades e começar com aquela boa e velha oração. E, algo que eu dizia, porque eu acho que a oração do dia está na hora que você desperta e diz, bom dia, dia. Mas, me fizeram ver que o aspecto, não é fazer ou não fazer oração, é o estado de espírito em que nos colocamos. E, às vezes, é esse o momento de abertura para que as coisas se tornem possíveis. Então, além, depois dessas duas deleções, respondendo a dois espíritos que aqui estavam. Um deles era questionando esse aspecto de dizer que nós somos apenas. Então, depois de respondido a eles dois, eu queria me colocar no lugar do apenas. E poder, verdadeiramente, pedir que nós pudéssemos elevar o pensamento a Deus. E nos imaginarmos como se tivéssemos, tendo agora, ao nosso lado, uma companhia extremamente humilde, simples, mas extremamente autodeterminada, que nos olha com os olhos cândidos e sereno, e nos olhando profundamente, nos diz, eu estou no Pai, e o Pai está em mim. E que nós possamos imaginar agora esse Cristo nos abraçando. O Cristo, com todo o seu amor, com toda a sua energia, toda a sua força pacificadora, harmonizadora, mas, antes de mais nada, impulsionadora. Então, querido e mestre Jesus, que as tuas luzes possam acorrer a todos os nossos corações, e nós possamos saber que não estamos sozinhos jamais, que o teu amor está sempre a nos acolher e a nos consolar, sempre a nos dizer, levanta, filho, olha para cima, ponha-se de pé e vai adiante. Ó mestre, que o teu amor possa nos fazer perceber que esta alma imortal que somos não é destrutiva. Faça-nos perceber que, seja qual for a experiência pela qual estamos passando, é apenas mais um aprendizado. Pois esta alma imortal que somos nós aprende caminhando, sorrindo e chorando, vivendo. Ó mestre, que nós possamos perceber a grandiosidade do que é ser um espírito imortal, aonde a vida nos doa carinhosamente a oportunidade da lição. Que a tua paz, mestre, toque verdadeiramente todos os nossos corações. O Cristo, para mim, ele é essa ponte cósmica entre Deus e o homem. Porque, como eu lhe disse, eu não gosto daquele Cristo colocado lá, dois mil anos atrás, um Cristo que é divinizado, que não é humano. Eu gosto do Cristo que é humano. E tem uma das passagens do Evangelho que, para mim, é fantástica. É naquela hora que ele volta, e aí ele vai colocar à direita aqueles que estiveram com ele, de forma positiva, e à esquerda aqueles que o repeliram. E na hora, quando ele faz isso, imagina quem está à esquerda. A galera do clero. Aqueles que se diziam beatos do Cristo. E à sua direita, sabe quem? Gente simples, comum. O porteiro, o varredor de lixo, o morador da favela. E outros também, porque ele não é a pobreza. Mas eu estou tentando utilizar esse elemento como símbolo de uma simplicidade. E o outro como síndrome de uma arrogância em se achar mais, se achar além. E os que estavam do lado de cá, disseram, mas mestre, quando foi que nós lhe ajudamos? E ele disse, quando você acolheu aquele que precisava, era a mim que você acolhia. E o outro, mas quando foi que nós deixamos de lhe acolher? Dávamos orações, oferendas? Fazíamos? Ele fez, quando renegaste aqueles pequenos que precisavam, era a mim que tu renegavas. Então, é esse Cristo que eu gosto. É esse Cristo que eu consigo vivenciar, porque é um Cristo que não se diz Deus, ele se diz homem, e que gostava de ser chamado de filho do homem. É esse Cristo. porque ele me diz que aquilo que ele dizia na casa do meu pai tem várias moradas, se torna verdadeiro. Porque se ele é gente como a gente, significa que a gente pode estar em lugar de gente como ele, que era a gente, estar ao lado do pai. E ao lado para nós podermos ver, porque na realidade ele não está ao lado, ele se coloca, eu e o pai somos um. Porque nós e o pai somos um. Porque nós fazemos parte de toda essa criação. Deus é um elemento imanente em nós. Essa ponte cósmica, ela precisa ser traduzida e trazida para isso, porque se nós não conseguimos integrar esse Cristo dentro desse elemento, e veja só, eu transformo mais uma vez o Cristo numa divindade. E diz, mas Fernando, qual o problema? É um problema simples. Por quê? Se eu transformo ele numa divindade, eu vou continuar fazendo oferendas, fazendo sacrifícios para ele. porque ele é algo, é um plus, é algo mais, é algo que eu tenho que usar como bengala para tudo, e não é isso que ele me diz. Não divinizar Deus é colocar Deus como um igual. Se vocês não passaram por essa experiência, busquem passar. É a experiência que você faz algo por alguém, e alguém lhe diz, graças a Deus que você está aqui. Graças a Deus que você me ajudou. Graças a Deus que você pode fazer isso agora. E você possa perceber que não existe Deus fora, só existe Deus dentro. E o graças a Deus que ele dá, é porque você agora materializou aquilo que não poderia ser materializado, se não fosse a partir daquilo que você é e que você está. E cada um de nós podemos fazer um pouquinho. Então, é esse pedido de um pouquinho que é essa fonte cósmica. Porque Deus como a criação, o Criador, esse conjunto, que intrinsecamente conectado, que é um só, tudo foi construído para uma pessoa, um elemento, você. E agora, respondendo àquele amigo que estava aqui do meu lado e disse que eu estava diminuindo quando somos apenas isso, eu estou mais uma vez dizendo a ele que, veja só, o grande rei, o grande sábio, ele, por ser grande, qual é a função dele? O que é que nós esperamos, esperamos, de nossos governantes? Que atuem olhando para o próprio umbigo ou atuem olhando para a coletividade? aonde ele também é mais um elemento dentro da coletividade? Então, quando eu digo que Deus, a criação, tudo se delega ao humano, é porque o humano não é para ficar na rede, se regozijando com tudo isso, mas abraçar a sua responsabilidade em cuidar de tudo isso. mas vamos precisar olhar que nós ainda não enxergamos desse jeito. Nós vivemos de olhos vendados como pedintes, como pedintes, a toda hora e a todo lugar. Em vez de procurar ver assim, o que é que eu posso fazer? E pedir, tudo bem, peça também, porque o pedir a gente não apaga assim da hora para a outra, e não é para apagar, a gente tem que ir vivendo e ver ele se transformar. Mas o que é que você pode fazer? Faça. Mas a gente não faz, a gente fica pedindo. É um pedinte. Não sabe utilizar das próprias energias e das próprias forças. E aí, lógico, como todo pedinte, o que é que acontece? Minha amiga Cissa saiu daqui. O que eu ia fazer? Mas eu vou fazer a uma outra amiga. Minha amiga Sandra, me dá um prato de comida porque eu estou morrendo de fome. E aí, ela me dá o prato de comida. E aí, eu como e faço uma diarreia daquelas. Quem eu vou culpar? Na hora, foi ela. Porque não há posição melhor do que essa, de ser pedinte, porque sempre a culpa é de alguém, é do outro, nunca é nossa. Então, esse é o hábito que nós temos de projetar no outro a salvação do que é nosso. Projetar no outro a construção do que é nosso. Não pode ser do outro. Tem uma das pessoas em minha vida que eu agradeço imensamente. Foi a minha companheira do meu primeiro casamento. Porque, ao viver a experiência que eu vivi, eu entendi que eu não posso delegar a ninguém aquilo que só eu mesmo posso fazer. Então, a fonte dos nossos problemas está aqui. As nossas relações é um cego guiando outro cego. E, da mesma maneira que eu projetei pedindo a ela a comida, eu me caso com minha amiga Denise, que dá para ser Denise porque o marido é grande, mas é bem pacífico, então não vai querer me dizimar de uma vez. Vai ser aos pouquinhos. E eu caso com ela. Então, quando eu olho para ela, eu não pedi para ela a comida? Quando eu olho para ela, eu peço para ela o quê? Eu quero a mulher perfeita, barriga de tanquinho, excelente mãe, e que, lógico, eu não vou trabalhar sozinho para sustentar a casa, que também trabalhe, ganhe, menos do que eu, porque o macho tem que ser eu, mas trabalhe, ganhe, ou seja, eu quero tudo lá. E, na hora que as coisas não dão certo, quem é o culpado? Ela. Ela, por sua vez, do mesmo jeito. Olha para mim e imagina a mesma coisa. Quando não dá certo, quem é o culpado? E aí está a fonte do grande vínculo que faz com que nos tornemos obsessores um dos outros. Encarnado. Não é desencarnado, não. Encarnado. Então, a gente precisa começar a perceber como estamos atuando. Esse é o convite do mestre, a nós sairmos dessa cegueira comum. Mas, aí, como eu vou dizer, mas, Fernando, vai comer um quilo de sal com aquela criatura, aquela praga, que você vai ver o que é que é. Você está vendo aquela barriga de tanquinho, mas é uma peste. Eu vou dizer, ótimo. E você é o quê? Você é o anjo? Porque, veja, da mesma maneira que quando ela me dá o prato de comida, e era, assim, um filé de bacalhau, aquele alto, cheio de azeite, com as azeitonas, umas batatas bem cozidas, certo? Um arrozinho, aquele arroz com... como é? Com brócolis pronto. Agora, aí, uma maravilha. Agora, veja, graça de graça. Tem graça? Não. Não. E aí, eu te vou dizer assim, mas tem. Estávamos brigando. E aí, eu chego à noite em casa, encontro esse jantar. Aí, veja, ela está querendo alguma coisa. Ela não faz tudo isso? Tem alguma coisa aí por trás? Para nós entendermos como nós temos o hábito de projetar nos outros as coisas. Mas, mas não tem a gente que tira isso. E aí? Aí, é assim. tem um filme chamado Matrix. O que a gente fala nele agora? Já dá velho à guarda, né? Mas é interessante. Ele vai mostrar uma realidade e uma realidade virtual. A realidade é o cão, menino. O povo vive dentro de, como é, fugindo, dentro de cavernas, de esconderijos. E o mundo virtual é uma maravilha. E aí, a história é sair da Matrix, né? Ele é acordado, o som é virtual e vê no que é que ele está. Mas é isso. O Cristo não disse para aquele que chegou na cama, olha, levanta, veste aquele roupão ali, certo? Calça aquelas sandálias acolchoadas, pega aquele champanhe que está ali na mesa, não. Ele disse, levanta, pega a tua cama e vai. Porque o que você tem, não foi ninguém que lhe deu, foi você que construiu para si mesmo. Porque fomos criados simples e ignorantes. E o que temos é resultado do que construímos. Então, simplesmente, quando você acorda e apaga, diminui essa projeção do outro, você vai ver o quê? A luz transforma. A luz faz com que tudo seja diferente. Não. A luz lhe mostra o que tem para fazer. e você vai, às vezes, iluminar e ver que o sótão está cheio de rato, barata, mofo, coisa velha. Aí você pode fazer uma coisa, chegar na porta do sótão e ficar chorando, se acabando. Ou, arregaçar as mangas, descer, tirar os móveis, passar um pano, limpar, arrumar e transformar aquilo em um outro ambiente. Isso é viver. Ficar lá em cima, debruçado, esperando. isso é simplesmente estagnar. E mais simples, vai começar o quê? Às vezes, em vez de parar e olhar, pare e começa a falar agora mal dos outros. Foi fulana que entulhou tanto bagulho aqui embaixo. Foi ciclano que deixou a escotilha aberta e os ratos entraram. Então, também não faz e deposita sobre o outro. O que a gente precisa perceber é que essa relação de cegos que depois vai trazer essas relações é como nós estamos vivendo. Para que nós não transformemos o nosso parceiro em nosso inimigo. Se ele vai me ver como inimigo, é um problema dele. Dele. Mas eu não o tenha como tal. É preciso que eu consiga tirar a venda dos olhos, ver o meu porão sujo, cheio de teia e traçar para mim uma proposta de transformá-lo. Só que tem uma coisa que é fantástica agora no nosso mundo. ferro quebrou, ninguém conserta mais, joga fora. O rádio quebrou, joga, e falando em rádio é bem velho, rádio já não existe mais, mas a batedeira quebrou, joga fora. Então, estamos vivendo num mundo onde a moda é quebrou, joga fora. Só que o seguinte, uma relação não se joga fora, porque você se separa e a relação fica. Aonde ela fica? Na pendência do que precisava ser resolvido. e aí você às vezes vai arrastar isso durante encarnações com outros espíritos, porque às vezes aquele foi esperto e mudou. Mas não falta outros igual a ele, você vai arrastar aquilo com outros até você aprender a entender que é você que tem que transformar o seu porão. É você que tem que rever as suas coisas para que, então, a gente possa ter uma vida coletiva não pautada na cegueira, mas pautada na capacidade de olhar para a vida e dizer qual é o meu papel nesta vida. Só em fazer isso, você já vai ver que os inimigos diminuem significativamente. Porque, quando você faz isso, é necessário você fazer um outro olhar. É o olhar de quem procura. porque, veja, eu acho isso fantástico. A gente chega e a gente quer tomar um passe e resolver o problema. A gente quer ir na reunião de desobsessão, tira o capeta e aí resolvido o problema. A gente quer ir no psicólogo, senta ali, paga aquele tutu e resolvido o problema. A vida é assim. A vida exige de você algo. E aí, algum diz, sim, mas eu já dou aquilo. eu pago todo mês a meu terapeuta. Resolver o problema é um problema dele. Eu pago a ele para isso. Eu chego lá, falo, falo, ele que resolva. Não é assim. Ou então, em casa, os filhos é um problema? Não, eu cumpro com a minha parte. Eu trabalho, eu pago a escola, eu pago a viagem, eu pago tudo, eu pago até o terapeuta. Então, é, se você não é capaz de ir buscando, identificar-se, porque é o que o Cristo diz, conhece-te a ti mesmo. Para você ver o que tem aí, você tem que fazer algum esforço. Eu acho que por isso que eu gosto das figurinhas. Porque é muito gostoso o transe que o discurso provoca, mas, indo talvez na contramão, ou para ser uma característica do Fernando, eu quero que você abra os olhos. Você busque enxergar com seus olhos. mesmo que, quando eu falo, você escuta com o seu material de construção, e não com o que eu falo. Mas eu quero acrescentar algo mais ainda, para que mais característicamente você possa olhar, e é preciso você querer ver. Porque, se você não quiser enxergar, não adianta bater, gritar e falar que você não vai perceber. Então, a vida lhe convida a isso, a um trabalho exploratório. Eliminar inimigos, fazer igual aqueles americanos que botam lá uma arma na mão e querem dizimar a escola. Porque está projetando na escola os inimigos interiores dele. Não é? É aprender a procurar para conseguir enxergar as coisas. E, enxergando as coisas, poder, então, fazer para si uma proposta de o que eu preciso alterar, transformar, me esforçar para que seja diferente. Então, isso não vai cair do céu. Não vai ser por um passe. Não vai ser por uma doutrinária. Não vai ser porque você achou a mulher da sua vida. isso é um trabalho seu. E é preciso que você tenha algum esforço. Mas, Fernando, eu estou cansado. Então, em vez de pedir a Deus, Jesus, Biserra de Menezes, Joana de Ângeles, que resolva o seu problema, você vai pedir o contrário. Me dê ânimo para ter ânimo. Me dê ânimo para buscar cada vez mais ânimo para levantar e eu mesmo lidar com o meu problema. E isso tudo porque esse Cristo que eu disse a vocês que eu não gosto, é porque ele, para mim, é plástico. Ele é aquele Cristo que você lê na Bíblia, que você vai ver quando passar a missa ou quando passar um grande expositor espírita falando que você vai ficar tão comovido. Mas que é um Cristo de plástico. É um Cristo de papel. porque o que eu gosto do Cristo é aquilo que eu disse. O Cristo que se diz feito em alguém. E há, há, há pessoas fantásticas que são estereótipos para nos mostrar que é possível. É possível. É possível para qualquer um de nós. Porque não foi um. São vários. Eu estou trazendo a imagem de alguns, mas são vários. e a grande maioria deles não são esses ícones. A maioria estão vivendo, às vezes, uma vida comum na favela, no edifício de alto luxo, porque você vai conhecer pessoas das coisas mais variadas possíveis. Eu vim da Fazenda Grande do Retiro. Minha condição econômica era literalmente pobre. Não era miserável, não. A do meu pai era. Meu pai vendia sandália na Feira das Sete Portas. Sandália de pneu. Pega o pneu, cortava o fundo, botava a chininha e vendia. Então, vou equivaler isso à miséria daquela época. Então, me vendo num construto a partir dele e vi na Fazenda Grande. Viajei várias vezes ao interior e vi a pobreza muito extrema. Então, eu fui vendo várias coisas. e hoje a condição econômica é melhor. Conheço algumas pessoas que têm um poder econômico significativo. Não é o Bill Gates, mas tem um poder econômico significativo. O que é que dá para ver? É que, primeiro, fiz uma formação em... Como é? Em psicoterapia, em Unguiana. E aí, eu comecei a perceber, fazendo uma fase de atendimento e depois interpretando os colegas que estão no dia a dia convivendo comigo, os problemas são iguais. Quem tem dinheiro reclama dos mesmos problemas de quem não tem dinheiro. Existe o maior educado cavalo que é miserável. Existe o maior educado cavalo que é cheio de dinheiro. Então, não é o ter dinheiro. É como você se coloca com a vida. Então, aí que eu digo o que eu encontro lá embaixo ou lá em cima pessoas iluminadas. Porque o Cristo que eu acredito é o Cristo que se transforma na vida das pessoas. E seria legal se você pudesse de manhã ao acordar e olhar para o seu espelho, você ver uma imagem dessa se casando junto com você. A que eu mais gosto é essa. Isso tem um pouco do ranço, porque, porque, lógico, eu sou afrodescendente, uma das lembranças que eu tenho de minha encarnação era um negão, certo? Defendendo escravos fugitivos, fui morto no adro de uma igreja e é uma das imagens fantásticas. Porque é o Cristo negão. O Cristo negão. Porque o Cristo não é uma imagem, eu vejo o Cristo hoje como um movimento que a gente possa estar fazendo. E aí, então, a gente vai entender por que é que ele disse foi por você. É para que a gente possa perceber que isso é possível, possível a todos nós. E ao nós nos colocarmos como cristãos, temos que ter um olhar diferente. Porque, lembre-se lá naquela primeira peça que eu mostrei, ele dizia, diziam, como é? Ele dizia assim, eu vou trazer agora uma outra mensagem. Amai os vossos inimigos. Porque a anterior era amai aqueles que me fazem bem. Ele dizia, amai os vossos inimigos. E exatamente vai estar isso explícito naquela frase que está ali em cima. O pai não quer saber quem é justo ou injusto. O sol e a chuva caem sobre todos. Então, seja você esse sol e essa chuva sobre todos. Porque se você é íntegro, se você é ético, você vai ser sobre todos. Justos e injustos. Mas, Fernando, meu casamento era uma maravilha. Mas aquela peste acabou com minha vida. Mas eu sou uma pessoa muito bondosa, muito tranquila. Mas aquele cão eu quero ver trancafiado no quinto dos infernos. se eu estou falando desse Jesus e eu estou falando de um Jesus que vive dentro, é preciso que isso é que esteja fora. Não. Eu não desejo a ninguém o mal, a todos o bem. Mas eu desejo a todos o mal, aquele que eu ainda não enxergo e não transformo. Eu desejo porque é parte inerente da minha atuação por não ter despertado para ele. Mas cada vez que eu desperto eu vou transformando. Então eu não sabia. Lógico, ele me traiu com a vizinha do lado. Na hora eu quase queria matar ele, quis pintar o diabo. Tudo aquilo saiu, saiu. E agora ele quer tomar tudo que é meu, que é ótimo. E agora? Saia da situação. Porque, se não, a gente vai continuar vivendo sob essa égide, que é a base desses nossos grandes inimigos. disseram algo absurdo e nós abraçamos. Disseram que Deus nos expulsou do paraíso. Mas sabe para quê? Para cobrar a entrada de volta. Para cobrar a entrada de volta. E aí, as indulgências, as mil coisas que se cobra para você poder ter de novo o paraíso de volta. Disseram que ele nos expulsou. E aí nós começamos a nos ver exatamente como aqueles que estão aí para pagar por um crime. Ele diz assim, é o, como é? É o pecado inicial? Pecado original. Dá uma transada é um pecado? Porra. Dá uma transada é um pecado. E quem criou a possibilidade de multiplicar-se a partir de uma transa? Deus. Então, ele é miserável. Criou e nos expôs. Ou seja, não é isso. Nós nunca estivemos apartados do paraíso. Só que o paraíso é aquilo que ele diz. A luz que se acende dentro do sótão. Ele mostra o que você tem. Ah, mas isso não é paraíso. Isso é inferno. Você pode manter o inferno ou não? Porque o contrário, eu posso limpar, arrumar e ainda alugar para ganhar um. Porque a situação está apertada, eu preciso completar as contas. Vai virar um quarto a mais, eu vou alugar e alguém vai poder usar. Quando a coisa melhorar, eu vou tirar meu quarto e vou passar para ali porque é maiorzinho do que o meu. Então, a vida nos convida a sair desse olhar e deixar de se culpar. mas, Fernando, eu não estou me culpando. Eu era uma santa, eu estou culpando aquela coisa que eu não vou poder falar o nome, que é a palavra grega, energia e valor. É aquela coisa. Veja só. Essas correntes que estão aí demonstradas, que correntes são? Vivo com minha amiga Sandra, linda. Era aquela menininha, cabelinho maravilhoso. E a gente começa a conviver. Depois de cinco anos, já viu, cinco anos comendo sal junto, começa a perceber todas as misérias que há. Certo? E, de uma hora para a outra, acaba. Vai um para cada lado porque eu descobri que dos meus cinco filhos, certo? Só o cabelo de um era meu porque é parecido, porque foi o padeiro, foi o cara do correio, foi o amigo, certo? Porque eu descobri depois que eu tinha a espermia, não tinha espermatozoide. E Sandra com aquela carinha tão linda, eu destruí, acabei tudo de uma vez. E aí, toda vez que eu vejo, lá vai aquela desgraçada. Lá vai aquilo que não presta. Vocês conhecem alguns que já se separaram e falam assim do outro? Se separaram? Não. Estão acorrentados. Acorrentados há de eterno, porque o eterno é até enquanto dure. Sempre o eterno é até enquanto dure. Então, não se separaram. Deram ao outro o poder de arrebatar parte de sua vida. Você vive de forma incompleta, porque parte de sua vida está na mão do outro. Quando você olha, está lá. Então, a ideia é a gente se desacorrentar disso, mas não tem como se desacorrentar disso se não formos capazes de reconhecer o inimigo nosso de cada dia que está dentro de cada um de nós. Mas, Fernando, nós somos tão direitinho, damos sopa, a gente dá todo mês uma contribuição aqui para o centro para ajudar as obras que são necessárias, porque espírito não paga luz, espírito não paga água, espírito não conserta equipamento de som. A gente faz tudo isso. no São João eu dou também uns bolinhos. Ótimo, quando você desencarnar, eu vou dar tudo isso para você. Bolinho, cabo de fio, dinheiro. Você vai fazer o que com isso do outro lado? Nada. Então, ótimo, já não preciso gastar mais dinheiro com isso. Não, porque senão não vai ter nem cadeira para você sentar. Eu estou pedindo a você que isso que você faça seja imbuído de algo que você leva. E aí você, então, possa perceber que, literalmente, quem demonstrou isso para a gente foi Paulo. Faço muito mais do mal que não quero do que do bem que quero, porque não dá para dar saltos. Vocês não vão sair pelaquela porta agora e virar a Madre Teresa de Calcutá. Estou colocando como se fosse ela esse espaço de elevação, doação pelo outro. Não vai. Agora, se você sair daqui e disser o seguinte, pelo menos, quando chegar em casa, em vez de me calar, e viver introspecta no silêncio, ou gritar, parecendo uma louca, alucinada, eu vou me colocar a ouvir o que meu filho, meu marido, meus vizinhos falam para comigo. Para abrir uma possibilidade de enxergar o que está acontecendo. E, a partir daí, olhando junto a isso, o meu próprio olhar sobre essas coisas, criar para mim uma diretriz de vida. Aí já muda. Porque o que há de lado obscuro, primeiro porque é obscuro, a gente, às vezes, não conhece. Mas, Fernando, ele sabe o que ele pode fazer. É fantástico. Eu tenho um amigo aqui que é cardiologista. E veja, os cardiologistas são quem mais fazem pesquisa clínica. Mais da metade do que você tem no mundo de pesquisa dentro da área da cardiologia. Veja o seguinte, você vai encontrar cardiologista fumando, obeso, sedentário. Você vai dizer, como? O cara sabe tudo. Não. Saber não é conhecimento não integrado. Ele ainda não sente na pele. Saber é quando está na pele. Então, quer dizer que você vai ter que viver tudo isso? Vai. Vai ter que viver. Se você não viver na pele, não adianta, não transforma, não muda. porque vira apenas arquivo de um estante. Está lá registrado, mas não interage comigo. E aí, o que é o convite é que olhar para isso nos faz sentir um tanto quanto angustiado, porque veja que eu vou passar de novo. Deixa eu ver se ele volta. Essa parte, capeta, é sua. É sua. Se você se acha um anjo que não tem ela, é porque o seu óculos está mostrando que você só é ela. Porque só a escuridão só a escuridão não reconhece a escuridão que tem. Quem tem um pouco de luz reconhece que há luz e escuridão. Então, se você não enxerga, é porque você está só na sombra. Você está vivendo só aquela persona, só o pai, o mandante, ou aquela mulher que é a vítima eterna. Então, você está em escuridão. A escuridão é se você só se ver em um olhar. Você não consegue se ver em outras coisas. E aí, é preciso que a gente se veja para encarar e poder lidar com o que nós somos. O maior inimigo está dentro de nós. E aí, lógico que eu botei ele com um toque bonito porque se falava que as mulheres eram a representação de tudo isso. Por isso que queimou muitas na fogueira. Eu lá, uma vez, eu acho que eu já era clérigo. E aí, ela me tentou. Eu fui, me envolvi, me enrolei. E aí, depois, para não perder o meu prestígio, Satanás está nela. Leva ela para a fogueira, queima e transforma em churrasco. E aí, ela chorando na cruz, olhava para mim e me dizia, é, a gente se encontra depois. E me encontrou. Porque a vida continua. E aí, isso que eu estou falando não é em um aspecto, são em todos os aspectos da sua vida. Todos os elementos seus vão ter uma face sombria e uma face iluminada. Cabe a você escolher qual rumo que você quer dar. O que você construir, o que você quer fazer. E isso se é possível se você for capaz de conversar consigo mesmo. para conseguir identificar então algo que é fantástico. Pelo menos agora, lembre das suas angústias. Possa trazer à sua tela mental as suas dores. Essa imagem, eu acho que ela é fantástica, não são minhas, nenhuma delas, são aí presentes na internet e aí podem buscá-las. Dor. E isso vai ocorrer a muitos de nós. Agora eu queria que nós fizéssemos uma prática rapidinho. É fazer o seguinte agora. São suas dores, são suas angústias. Imagine alguém agora transtornado, passando por algo pior do que o que você está passando. mas não imagine o pior não, imagine o que você está passando e amplifique. Não imagine algo ou outra coisa não. É o que você está passando e aumente um pouquinho mais. Imagine, entre nessa energia. Entre nessa energia. E agora faça, olhando para essa energia, vai ainda mentalizando isso e agora imagine você ajudando essa pessoa que está pior do que você. Porque você está melhor do que ela, você pode ajudar ela. Imagine, você ajudando ela. O que você faria? Imagine essa pessoa pior do que você e imagine o que você faria para ajudar essa pessoa. Esse pequenininho, essa pessoa doente, imagine o que você faria para ajudar ela. É o seu quadro ampliado. Imagine o que você poderia fazer. perceba você acolhendo ela e fazendo o que é preciso. Agora, possa abrir os olhos e a gente possa entender que toda vez que nós abrimos o nosso coração para se doar a alguém, estamos fazendo aquilo que é necessário, aprendendo na pele, às vezes, não pelo que eu estou vivendo, mas pelo que o outro está vivendo. Porque não precisamos, todos nós, passar pelas múltiplas dores que o homem passa, mas vivenciá-las simplesmente na empatia com aquele que vivencia e não no discurso de quem critica, aponta, discrimina e coloca para fora. Porque aquele que erra, erra pela ignorância. E se você já enxerga que não deveria ser daquele jeito, agradeça, em vez de apedrejá-lo. Então, acolha o outro e acolhendo o outro, você acolhe a você mesmo. Porque as nossas dores estão todas elas aqui para nos tirar dessa angústia de não saber aonde ir, o que fazer, como lidar. Todas essas dores para nos mostrar que nós somos esse espírito imortal. E esta é mais uma experiência. E tudo passa. E esse espírito imortal aprende quando ele se torna capaz de fazer uma junção entre seus aspectos positivos e negativos em prol de uma vida melhor. Aonde ele começa a deixar de querer rejeitar a si mesmo, mas ele passa a aceitar a si mesmo em uma proposta de transformação. Então, a partir daí, ele nos traz a oportunidade de fazer como Saulo fez, que era o Paulo. Faço muito mais do mal que não quero do que do bem que quero, mas prosseguindo nesse intuito, transformou e nos deu o presente, que é o cristianismo. Então, esse ser imortal, ele lhe convida a entender que ele é você encarnado. Você é toda esta luz. Acredite, se esforce e faça com que isso mude. Porque, quando a gente vai falar de inimigos, é construir esse estado de espírito. aonde, nesse estado de espírito, verdadeiramente, nós vamos conseguir perdoar sem pensamento oculto e sem condições o mal que nos causa. Perdoa por perdoar. Se eu pôr nenhum obstáculo à reconciliação com eles e desejar-lhes o bem e não o mal. Foi. Ah, mas eu quero ser seu amigo. Seja. Ah, mas eu não posso confiar como antes. Confiança é algo que se constrói, não se dá. Então, vai se construir aos poucos se aquilo for verdadeiro. Porque você não pode ficar aprisionado ou dar a alguém o poder de lhe aprisionar na própria vida. Seja capaz de dissolver tudo isso e aí deixar o seu caminho livre. Para quê? Porque tudo pode ser começado agora para escrever um novo fim. Cabe a você querer dar a isso um significado. Porque tudo que você passa são estágios necessários nessa estrada. Assim como o pintinho, para nascer e viver a vida tem que romper o ovo. E você precisa romper a angústia e a dor com que você lhe dá aprendendo a ir além dela. E dessa forma, então, a gente vai conseguir perceber aquilo que a vida nos coloca nas mãos. Para não nos queixarmos das provas, tampouco daqueles que lhes servem de instrumento. Então, as pessoas que são colocadas na sua vida têm essa representatividade. E ao olhar para isso, com esse olhar tão bondoso que são as suas mãos que estão a carregar aquele pequeno infante, entenda que às vezes a mensagem é essa. Agradeça a mão que lhe dá em sejo de demonstrar a sua paciência e a sua resignação. É esse que é o seu agressor, que é o elemento que a vida lhe coloca para que você aprenda a ter resignação, a superar ainda aquilo que é inferior em você e poder então brilhar como Jesus brilhou para todos nós. Entendendo então que você tem uma função muito grande na vida. A vida depende de você e que ela espera a sua mão. E que quando a gente aprende a dar a mão e a gente entende que precisa dar a mão porque nós nos construímos uns aos outros, ou seja, uma mão lava a outra e as duas lavam o rosto, nós vamos entender que a vida precisa ser assim, para que ela então possa ser verdadeiramente assim. E aí então a gente dê um sentido para amar os vossos inimigos, aonde então a vida possa ir mais adiante e esse brilho senil seja tão belo como esse beijo cândido, gostoso e sereno que eu quero ser capaz um dia de dar. Aplausos 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 Aplausos